Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. O episódio de hoje é realizado em parceria com a Preta Hub, um hub que fomenta a cultura e o empreendedorismo negro no Brasil. Inclusive, já temos dois episódios sobre afroempreendedorismo com Adriana Barbosa, que é diretora executiva da Preta Hub e idealizadora do Festival Feira Preta. Se você ainda não ouviu, vale a pena ouvir depois deste aqui. Mas é só depois, viu? Porque agora vamos recebê-la mais uma vez para um episódio inédito. E ela não vem sozinha. Vamos receber também a Aline Xermoula, que é chefe de cozinha, professora, pesquisadora da cozinha afro-americana e colunista na revista Vogue Brasil. Ah, e ela também é empreendedora, viu? É proprietária da Xermoula Cultura Culinária, um espaço de comida afetiva, ancestral e muito saborosa. Juntas, nossas convidadas vão falar de memória e da conexão profunda entre ancestralidade e gastronomia afro-brasileira. E como você pode conhecer e resgatar sua ancestralidade sendo um empreendedor ou uma empreendedora do setor de alimentação. Fica aqui com a gente, porque esse episódio será uma verdadeira aula de cultura afro-brasileira. Agora vamos dar as boas-vindas às nossas convidadas para a Ládio Especiais. Adriana Barbosa e Aline Xermoula, sejam bem-vindas ao Negócio em Dia. É um prazer imenso recebê-las no nosso programa. Obrigada, Juliana. Também sinto muito honrada estar aqui com vocês. A gente vai bater um papo bem legal, tenho certeza. Meninas, vou começar a nossa conversa com uma pergunta para a chefe Aline. Como a diáspora africana influenciou a culinária do continente americano e, mais especificamente, a culinária brasileira? A partir da diáspora africana, que é essa dispersão dos povos africanos através da escravização, teve uma simbiose, uma mistura muito grande de culturas. O africano traz as suas culturas consigo e manifesta no território para onde ele foi levado e também assimila muito dessa cultura que já existe nesse território. Então, a gente vai falar de diáspora, a gente vai falar de culturas mistas, de uma cultura africana, mas também uma cultura local e passa até pela cultura do europeu, que coloniza tanto o continente africano quanto as Américas. Do meu ponto de vista, a gente vai fazer sempre uma leitura a partir de ingredientes, de técnicas de preparo, dos modos de servir, que até hoje ainda continua sendo bastante africano, até no nosso feijão com arroz de cada dia. Muito legal, Aline. E a África é um continente muito vasto e rico em paisagens, climas, ingredientes e etnias com uma gastronomia muito diversificada. Por isso, eu tenho essa curiosidade. Quais regiões e quais gastronomias influenciaram mais a gastronomia afro-brasileira? Quando a gente vai falar de regiões do continente africano, a África Ocidental é uma região que trouxe muitas influências e essas influências permanecem até hoje. A gente vai ter ali o oeste africano, que vai em Gana, Benin, Nigéria. A gente traz também bastante influências dessas localidades e outras localidades. A gente vai falar de países, por exemplo, a Etiópia. É uma grande influenciadora para a gente quando se trata de café e também de alguns vegetais, como o quiabo. O quiabo é a Etiópia e está muito presente na nossa alimentação. Só para citar algumas dessas regiões. E a gente vai ver similitude nos pratos dessas localidades, nos pratos afro-brasileiros e também afro-diaspóricos ao longo das Américas por aí. Adriana, diante desse trabalho maravilhoso que a Lini realiza, que não é só de resgate da gastronomia, mas cultura afro-brasileira como um todo, eu quero perguntar a você, que é uma apoiadora e aceleradora de negócios comandados por pessoas pretas. Qual seria o primeiro passo para abrir um negócio com foco em comida ancestral afro-brasileira ou então para introduzir a culinária ancestral no seu negócio? Primeiro, muito feliz por poder estar aqui nessa prosa, né? Sobretudo com a Lini, a quem eu sou muito admiradora. E, na verdade, para quem está começando agora, acho que a primeira coisa é conectar com a sua autenticidade, né? Que é o que você sabe fazer, o que dentro do campo da gastronomia te inspira a produzir, né? Seja produto ou serviço. Esse processo de autoconhecimento, ele é fundamental para imprimir, de alguma forma, refletir no modelo de negócio que vai ter dentro do campo da gastronomia. É porque é um campo muito amplo, né? Depois que você se conecta com a sua história, é mapear qual é o mercado. Vai ser o quê? Vai ser comida? Vai ser, sei lá, um conceito de comida caseira? Vai ser lanches? Na verdade, qual é a construção do conceito para poder identificar qual é esse mercado? Então, vamos supor que é comida vegana. Existe um mercado de comida vegana, né? Ou não, é comida caseira. Existe um mercado para comida caseira. Então, entender qual a autenticidade do processo de desenvolvimento pessoal para construir um conceito e desse conceito chegar no mercado, depois você consegue determinar o público e a partir daí construir a sua estratégia do modelo. Desde o processo da institucionalidade, de tirar um cartão CNPJ, a entender se vai ser um sistema de delivery ou se vai ter algum espaço aberto ou se vai ser serviço de... Que a gente chama de catering, né? Que é quando aquelas empresas contratam para servir café da manhã e outros tipos de refeição em loco, né? Dentro das empresas. Enfim, tem muitas possibilidades dentro desse campo do empreendedorismo de gastronomia. Ótimos pontos levantados aí pela Adriana, hein, pessoal? Agora, me conta, a gastronomia afro está impactando o mercado de alimentação atual? E quais são as tendências nessa área? Olha, a tendência é cada vez mais trazer conceito para essa gastronomia. O conceito, ele está atrelado à ampliação de repertório e profundidade na história da gastronomia que se inspira na matriz do continente africano, né? O continente africano é uma inspiração para a comida afro-brasileira e o continente africano, ele não é um país. Ele é um continente com mais de 50 países. Eu acho que a tendência é olhar um pouco dessa pluralidade que representa o continente africano e como é que ela se desdobra na nossa gastronomia, seja pautado numa culinária afro-brasileira, seja pautado numa culinária, de fato, africana. Em São Paulo, a própria Guinness, a gente já tem alguns restaurantes africanos. Por exemplo, tem o pão congolinária, que é do Congo. Você tem especificidades dessa gastronomia, né? Tem uma diversidade. Acho que a tendência é reconhecer essa diversidade, essa pluralidade, dessa gastronomia. Agora, vamos falar sobre as técnicas e os ingredientes da cultura afro. Quais são os ingredientes mais utilizados? E existem técnicas de cozinhas específicas que são tradicionais da cultura afro-brasileira? Quando a gente vai falar de ingredientes, o azeite de dendê é um ingrediente que a gente utiliza muito aqui e ele tem sua origem no continente africano e é bastante utilizado lá também. O quiabo, como eu acabei de citar, a gente vai ter o tamarindo como ingrediente original do continente africano, a melancia, o inhame, o ingrediente ancestral africano, que é bastante utilizado contemporaneamente, principalmente pelas pessoas que fazem dietas vegetarianas e veganas, por ter alta quantidade de vitaminas e também de proteínas. E a lista, sim, torna-se quase infindável. A gente vai falar de couve, tem a versão da couve africana, a gente vai falar de abóbora, também tem a abóbora africana. São muitos alimentos que tem no continente africano e a gente consome no nosso dia a dia e às vezes a gente nem sabe a origem desses alimentos, quiçá o nosso coentro, que é amados por muitos e também odiados por outros. Isso que eu ia falar, tem coisa que nós não imaginamos mesmo, né? E você, Aline, há 13 anos, pesquisa a cultura afro-americana. Então, pra você, qual é o potencial da gastronomia afro como uma ferramenta para conscientização sobre a história e a cultura afro? Então, pra mim, essa culinária afro-diaspórica, essa culinária afro-americana, ela serve também para resgatar a nossa autoestima quanto o povo. Naquele espírito de Sankofa, que eu olho para o passado, reconheço os elementos da minha identidade, eu ressignifico o meu presente e projeto o meu futuro. Nesse sentido, eu consigo restaurar a minha autoestima conhecendo sobre os ingredientes, conhecendo sobre as técnicas culinárias, sobre os modos de servir. Vou dar um exemplo do pilão. O pilão é um instrumento ancestral africano que há mais de 3 mil anos está presente na história da humanidade. Mais de 3 mil anos antes de Cristo, né? Então, ela tem uma data bem precisa. E nas casas das nossas mães, das nossas avós, o pilão ainda está presente e está em uso. A juventude, o pessoal que é mais recente, né? está entrando nessa culinária agora, começando a cozinhar e tudo mais, às vezes tem esse instrumento ancestral africano, mas como elemento de decoração. E quando a gente coloca esse pilão para funcionar, para macerar, para esmagar os alimentos, a gente percebe que essa comida que a gente faz, que a gente consome, ela é carregada de sabor afetivo, né? Que mexe com as nossas memórias, mexe com o nosso sentimento. Isso é muito importante para a gente se posicionar e se reconhecer. Também eu entendo que essa cozinha afrodiaspórica, essa cozinha afroamericana, essa cozinha que tem essa herança africana, ela está ganhando cada vez mais no mercado, no sentido de se... no sentido de se posicionar como uma alimentação que é importante para um determinado povo. E assim sendo, a gente vai permitindo que os nossos relacionamentos interpessoais rodeados por essas comidas sejam encarados de outras formas e pouco a pouco o nosso povo vai alcançando um patamar na sociedade um pouco distante, um pouco mais distante dessa situação do preconceito racial, da discriminação. Olha, muito curioso tudo isso, viu? Acredito que pouca gente realmente saiba sobre essas questões, sobre esses detalhes. É possível encontrar marcas dessa diversidade da cultura ancestral africana na culinária afro-brasileira que diferencie, por exemplo, a gastronomia afro-do-nordeste da gastronomia afro-do-sudeste? Eu acho complexo olhar por esse viés no sentido, assim, que a escravização dos povos africanos ela se deu por períodos. A gente vai em um período de colonização do Brasil que o Nordeste é muito mais povoado, mas logo em seguida também o Rio de Janeiro, por exemplo, que faz parte aqui da região sudeste, já é povoado e traz esses elementos. O meu olhar sempre se lança para os ingredientes e para as técnicas de preparo. A gente pode falar do cuscuz, por exemplo. Cuscuz é um alimento que no Nordeste ele se dá de uma forma, no Sudeste ele se dá de outra forma, mas também em outros estados do Brasil ele se dá de forma distinta. Por quê? A técnica de fazer cuscuz é africana, mas o africano ele fazia cuscuz no local em que ele estivesse, independente se fosse sudeste ou nordeste, norte ou centro-oeste, mas com os ingredientes que eles encontravam. Então, você vai para o Maranhão você vai ver um cuscuz de arroz, você vai para Pernambuco vai ter o cuscuz a partir do milho, você vem para São Paulo você vai ter o cuscuz, mas é um cuscuz paulistano, um cuscuz decorativo, um cuscuz gelado. Se você vai para a região sul do país, você vai ter um cuscuz de amendoim, um cuscuz de charque com arroz, não necessariamente um prato totalmente diferente, a técnica é a mesma aplicada no cuscuz africano de trigo saraceno ou de cuscuz marroquino, porém, utilizando o ingrediente que tem ali disponível no momento. E aí, o que nos leva a entender que o africano trazia a sua técnica e a sua tecnologia consigo, e ele tinha bastante inteligência para reconhecer nos ingredientes brasileiros e de outras localidades também, a técnica que deveria ser aplicada em tal ingrediente. Se a gente vai para o sul dos Estados Unidos, a gente vai encontrar um bolinho que é idêntico ao nosso acarajé, que é o rush puppies, mas ele é feito de milho. A fermentação do grão de milho é idêntica à fermentação do acarajé, também é um bolinho que você fermenta e depois você frita na gordura quente, então a aparência física dele é muito similar, porém quando você parte o bolinho ele é de uma cor bem amarelada e o ingrediente principal desse bolinho é o milho. Então a gente percebe que a técnica de fermentar o grão foi como elemento cultural do africano que foi para essa região, assim como os africanos que vieram para o Brasil trouxeram essa técnica também. Aplicaram no ingrediente que tinha e aí resulta em uma variedade de pratos e a gente vai perceber isso em toda a extensão do Brasil, na Amazônia vai ter a Maniçoba, na região norte, na região do nordeste do Brasil vão ter vários pratos que são a partir dessa culinária afrodiaspórica, afro-brasileira, no sudeste terão outros e o nosso trabalho também é como pesquisador é fazer essas investigações e trazer essas evidências no sentido de encontrar uma narrativa também que conte a história do nosso povo. Adriana, agora eventos como o Festival Feira Preta que você criou são ótimas vitrines da culinária afro. Além deles, quais ferramentas você indica para divulgar o negócio de comida afro e como chamar a atenção do público para os seus produtos? As redes sociais é um caminho interessante e as plataformas de marketplace como um iFood, a estratégia do marketing digital ele é fundamental para a formação junto com o marketing digital o online são as ações offline então convidar pessoas para ir no restaurante vivenciar uma experiência o boca a boca ainda funciona muito mas para você criar esse boca a boca você vai ter que criar uma ação com intenção de convidar pessoas para que elas usufruam da experiência a partir dessa experiência elas recomendem outras pessoas junto com isso uma estratégia de redes sociais muito bem pessoal hoje eu tive a honra de receber duas mulheres pretas empreendedoras e inspiradoras donas dos seus negócios e fundadoras de projetos maravilhosos que fortalecem a cultura afro-brasileira e resgatam a sua ancestralidade Aline e Adriana muito obrigada pela participação adorei conversar com vocês e aprendi muito na nossa conversa eu que agradeço obrigada pelo convite Juliana até mais eu que agradeço adorei participar eu acho que são temas relevantes e muito importantes para a nossa sociedade eu indico para as pessoas frequentarem restaurantes africanos desses africanos que são migrantes dessa nova geração conhecer um pouco mais esses sabores desvincilhar do preconceito quanto aos ingredientes às vezes a gente não come o inhame com manteiga mas a mousse de inhame nos vai muito bem então a questão não é o inhame e sim a forma como ele é preparado porque a gente se abrindo para esses ingredientes a gente permite que eles continuem vivos na nossa sociedade eu costumo dizer que às vezes a pessoa não gosta do coentro mas quando a pessoa descobre que o coentro é um alimento ancestral que representa a sua identidade ela pode utilizar o coentro como um elemento para permitir que os que ainda vão chegar conheçam esse alimento a partir do seu consumo então se eu não gosto de coentro eu vou encontrar uma forma de gostar do coentro para que o coentro não entre no apagamento cultural e aqueles que ainda estão por vir tem oportunidade de ter contato com esse alimento ancestral porque se a gente não frequentar os restaurantes dos africanos eles vão fechar e a gente perde muito em termos de conteúdo e reconhecimento da nossa identidade se a gente não consumir esses ingredientes de origem africana que estão na nossa alimentação no cotidiano eles entrarão em apagamento cultural assim como aconteceu com a galinha da Angola que todo mundo ama mas poucos conhecem o sabor da galinha que é mais saborosa no planeta no mais vocês me encontram na rede social como Aline Chermoula com CH e eu também tenho um podcast onde eu falo sobre ingredientes de origem africana que chama Chermoula Culinária O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista com produção da Mega Media Group não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaaçaí.com.br e nas redes sociais até a próxima e nas redes sociais